E olha, nós vamos voltar agora a falar sobre a chuva que causa transtorno na região metropolitana. Nós recebemos mais um vídeo de um morador lá do Vale do Reginaldo, que teve a casa invadida pela água. Vamos trazer essas informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta? Vamos ver. A casa aqui perdeu o móvel aqui tudinho. Olha, por dentro de casa, por tudo, os móveis não prestam mais. A geladeira nova, com dois meios de uso. Queimou, deu mais de metro de água dentro de casa. Acabou com tudo aí. Que prejuízo, né, gente? Que coisa terrível, né? É claro que aquelas obras que estão sendo feitas ali no Vale do Reginaldo são obras estruturantes, importantes futuramente. Mas nesse momento, às vezes, com essa quantidade de água de chuva que está vindo, acaba então chegando em algumas casas, coisa que não acontecia antes. E aí o prejuízo desse morador, né? Eu vou trazer o Alain Garcia ao vivo agora, porque ele está, inclusive, ao lado do meteorologista da Semar, o Vinícius Pinho, que vai trazer informações sobre a questão do tempo. Por que aconteceu, então, essa tromba d'água de 45 minutos que causou todos esses transtornos? E se essa chuva vai permanecer, Alain? Boa tarde. Então, Wilson, a chuva permanece. E aí a gente chama a atenção para os moradores das cidades de Maragogi, Barra de São Miguel, Paripueira e Maceió. Nessa sequência, Maragogi, Barra de São Miguel, Paripueira e Maceió, são as cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas. É uma informação que sai direto aqui da sala de alerta da Semar, é esse computador, e aí é lógico, né? Está aqui Vinícius Pinho com a gente. E esse computador atrás da gente traz essas informações que eu acabei de passar para vocês. Maragogi, Barra de São Miguel, Paripueira e Maceió. São as quatro cidades que mais estão sofrendo, né? As pessoas que moram nelas mais sofrem com a chuva nessas últimas 24 horas. Semar, mudou o status de aviso para alerta. É isso, Vinícius. Boa tarde. Por que vocês mudaram? Boa tarde. Houve a necessidade de mudança do status de aviso para alerta. O aviso estava vigente desde ontem. Aí com os acumulados de chuva que vêm sendo registrados e a intensificação das chuvas em alguns pontos, principalmente na faixa litorânea do estado, houve essa necessidade hoje pela manhã, no final da manhã, da gente mudar o status de aviso para alerta. Por exemplo, Maragogi, nas últimas 24 horas, já choveu mais de 140 milímetros. Isso é muito. Isso é um volume bastante expressivo que gera risco à população. Hoje, neste momento, os maiores riscos são na faixa litorânea e na zona da mata, principalmente riscos de alagamentos e risco de deslizamento de terra. O solo já encontra-se muito saturado e, como ele está muito saturado e continua chovendo, ele torna-se mais instável. Então, é muito importante que as pessoas que moram em áreas de risco, em áreas de encosta, fiquem bastante atentas e, caso elas recebam alguma orientação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, saiam dessas áreas consideradas de risco. E as pessoas que moram perto dos rios, Vinícius, o que é que devem fazer? Preocupa já essa chuva ou ainda não? Até o momento, os grandes rios, as grandes bacias hidrográficas do estado de Alagoas estão com seus níveis numa certa elevação, mas numa situação segura. Ainda estão com níveis confortáveis. Claro, pequenos riachos, principalmente nesses municípios da faixa litorânea, pequenos riachos que têm um tempo de resposta muito rápido, que qualquer chuva mais intensa eles sobem, esses, sim, podem transbordar e ocorrer algum alagamento. Mas, em relação aos grandes rios do estado, até o momento não há risco. Previsão do tempo. Para hoje temos chuva? Amanhã, como permanece? É, então, o nosso alerta meteorológico é vigente até amanhã, ao meio-dia. Então, a previsão para hoje, tarde e noite de hoje, ainda é de chuva, algumas pancadas de chuva, intercalando com momentos de tempo mais seco. E amanhã, pela manhã, também, ainda há possibilidade de chuva em toda a metade leste do estado. Ou seja, litoral, Baixo São Francisco, Zona da Mata, podendo chegar até o Agreste de Alagoas. Essas imagens aqui, nesse monitor, são imagens de agora, tempo real, ou são imagens gravadas? Não, são imagens em tempo real. Essa imagem da esquerda é uma imagem de satélite, e aqui são imagens do radar meteorológico de Maceió. A imagem do radar, ela me mostra a chuva. Ela me diz onde está chovendo, quanto está chovendo e para onde essa chuva está se deslocando. Já essa imagem de satélite, ela me mostra nebulosidade em toda a região. Eu ouvi para você vir para cá, porque aí o Cleveton fica com uma margem melhor para mostrar esse telão. Nessa imagem do lado esquerdo, o que é que ela está mostrando para a gente? É, então, essa imagem mostra a nebulosidade sobre toda a região nordeste do Brasil. A gente percebe que metade leste do estado de Alagoas, esses pontos em azul, quanto mais colorida for essa imagem, mais espessa essa nuvem, ou seja, maior probabilidade de ocorrência de pancadas de chuva. E já aquela imagem da direita é a imagem do radar meteorológico, que não mostra nebulosidade, ele mostra a chuva, onde, neste momento, está chovendo e a quantidade de chuva que está ocorrendo na região. E onde é que está chovendo agora, Pinho? Neste momento, aqui é um zoom para Maceió, para toda a região metropolitana. A gente tem diversos pontos com chuva de intensidade moderada. Toda a metade sul do estado, neste momento, chove. Região do Baixo São Francisco, litoral sul. Norte, região de Maragogi, chove de uma intensidade até moderada. Neste momento, então, são regiões que a gente tem que ter bastante atenção. A Arapiraca parece que está com bastante chuva também? É, a Arapiraca está começando a chover agora, neste momento. A chuva está se deslocando em direção ao Agreste, mas, até o momento, não é uma chuva que preocupe para aquela região. Perfeito. Então, pedi para você voltar ali. Wilson, então, está aí, né? Bem explicadinho os mapas que a gente tem aqui. O Vinícius mostrando o que cada imagem dessa representa. E eu reforço a informação que temos nesse computador. Maragogi, Barra de São Miguel, Paripueira e Marçaió, até agora, nas últimas 24 horas, são as cidades que mais receberam volume de chuva até o momento. Eu volto com você. Muito bem, Alain. Alain, aproveitando aí, o Vinícius Pinho falou, inclusive, desse alerta, né? Que saiu do aviso para o alerta, né? Quer dizer, a preocupação aumentou em relação aos 140 milímetros, né? Em 24 horas, lá em Maragogi. Quanto é que a nossa capital já recebeu de quantidade de milimetragem, por exemplo, nessas últimas 24 horas? Por favor, Alain. O Wilson está participando aqui. Você mencionou a quantidade, o volume de água dessa chuva em Maragogi, a cidade que mais recebeu até agora. E, Marçaió, Pinho, como é que está essa situação em números? É, em Marçaió, a gente está com alguns registros acima de 70 milímetros já nas últimas 24 horas. E ainda, como continua chovendo em diversos pontos aqui da região metropolitana, a tendência é que ultrapasse 70, pode chegar perto de 100 milímetros até o final do dia de hoje. Qual é o nível aceitável de segurança para Marçaió? Depende muito das áreas. Por exemplo, nas áreas de encosta, 80 milímetros é um volume bastante arriscado. Mas depende muito da região e depende muito do espaço de tempo em que ocorre essa chuva. Por exemplo, se cai uma chuva de 100 milímetros bem distribuída nas 24 horas, o risco é menor do que se cair uma chuva, por exemplo, de 50 milímetros em uma hora. Aí, neste caso, o risco é maior do que uma chuva de 50 milímetros. Desculpa, eu fico olhando aqui, curioso mesmo. Na parte de Marçaió, o Wilson e você que nos acompanha, do lado aqui tem o nome Cambona. Por que o nome do bairro Cambona está aí, Pinho? Porque nós temos um pluviômetro no bairro de Cambona, e nele, por exemplo, nós já temos registros de 78 milímetros. Então, nós temos diversos pontos de monitoramento dentro do município de Maceió e nesses pontos a gente tem os monitoramentos, os índices pluviométricos em tempo real. E ali embaixo aparece o trapiche da Barra e o bairro do Farol. Isso, nós temos diversos. São 16 pontos de Maceió com monitoramento em tempo real. Então, Vinícius, muito obrigado. Boa sorte aí para vocês nos próximos dias. Essa é a previsão nesse momento. Wilson, eu volto com você.